Foi inaugurada em Salvador, na Bahia, mais uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. Isso mesmo, e o objetivo é acolher, dar apoio e oferecer capacitação às mulheres vítimas de violência. A Bahia é um dos estados que tem enfrentado o problema da violência contra as mulheres. Nós temos 15 delegacias especializadas de atendimento a mulher no estado da Bahia, e ela vem justamente, esse equipamento existe, para atender uma política pública muito importante, que é de enfrentamento, que hoje a gente quer erradicação da violência doméstica, para garantir proteção e assistência, como diz a Lei Maria da Penha. A partir de agora, vítimas desse tipo de violência passam a contar também com os serviços da Casa da Mulher Brasileira. A primeira unidade da Bahia foi entregue nessa terça-feira em Salvador. Inicialmente ela chega aqui, ela tem uma triagem, depois ela tem um atendimento psicossocial, onde a gente vai entender qual é a situação de violência, quais as necessidades que ela precisa, e vai seguindo esse atendimento. Nós vamos ter aqui uma delegacia, uma DEAN, nós temos a Ronda Maria da Penha, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o TJ aqui, Ministério Público. Outros três municípios do interior do estado vão contar com unidades iguais a essa. Além de Irecê, Feira de Santana e Itabuna e Ilhéus, os Ministérios da Mulher e da Justiça e Segurança Pública pretendem levar a Casa da Mulher Brasileira para 13 cidades em todo o país. O Ministério da Justiça abriu a licitação agora, o resultado, o certame vai ser no dia 27 de fevereiro, acertando as empresas que ganharam a licitação, o prazo da obra é entre nove meses a treze meses, dois e um ano praticamente de obra. Enquanto isso, vai se fazendo a composição da equipe, como foi aqui. Os investimentos de quase 250 milhões de reais vêm através do PRONACE 2, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que tem como objetivo atuar em territórios com altos indicadores de violência e proteger públicos mais vulneráveis, entre eles, as mulheres. É um ambiente que a mulher recebe, primeiro, o acolhimento de quem está sendo violentada pelas mais diversas formas, ou violência física, ou violência da autonomia financeira, ou psicológica. Então, a casa tem estrutura de psicólogos, de médicos, de delegacias, de cartório, e ela passa a ser um atrativo para a gente poder discutir com as comunidades.